Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Emagrecer Saúde. Como emagrecer dançando? Define os músculos, perder peso rapidamente, ter uma barriga renta, queimar calorias, ter uma vida mais saudável. Esses são apenas alguns dos vários objetivos de quem pratica exercício físico. Se o seu desejo maior é de emagrecer, então você já deve estar ciente que apenas uma dieta não é suficiente. Você também deve exercitar com frequência. Muitos tipos de exercício físico costumam ser longos, cansativos e às vezes até muitos restritivos. Atividades como a dança podem, no entanto, revelar-se como boas alternativas para a perda de peso rápido de maneira divertida. O entusiasmo por essa prática física se torna cada vez mais difundido ao longo dos anos. Seja através de aula de dança online ou presencial, a aula de hip hop, aula de zumba, aula de dança do ventre, ainda aula de samba, aula de forró, que importa que você emagreça dançando. Queimar caloria dançando zumba. Para praticar esporte, tonificar os músculos e perder os quilos e mais sim sofrer com o programa de emagrecimento, a zumba é uma atividade física ideal. Quer saber como conseguir queimar gordura dessa maneira? Então, confira todas as nossas dicas sobre a aula de dança de zumba para emagrecer. Zumba dança que emagrece o corpo inteiro. Com muitos esportes, a zumba é uma dança ideal para perder peso e tonificar os músculos. No entanto, assim como toda atividade física, é preciso saber como praticá-la corretamente. Uma dança lúdica. Combinando um caráter lúdico e esportivo, podemos aproximar a zumba da aeróbica, pois os gestos estão intimamente ligados à música. Tal swing é exatamente o segredo dessa dança, já que além de tonificar todos o corpo de maneira uniforme, ela ainda permite quem gasta de energia muito alto em curto espaço de tempo, contribuindo assim para a perda de peso. Quantas calorias são gastas em uma aula de zumba? Uma sessão de zumba padrão queima por volta de 500 calorias. Claro que tudo depende do seu comprometimento com a aula de dança. O segredo desta dança em particular é que ela funciona com intervalo, fração de exercício. Ou seja, uma aula de zumba entre momentos de calma e momentos muito dinâmicos. Aproveite a zumba para trabalhar os músculos. A zumba é um esporte completo que permite tonificar e obter músculo graças a uma intensa sequência de movimentos. Ou seja, uma ótima maneira de fazer uma boa musculação sem precisar ficar sofrendo naquele aparelho monótono da academia. Bom, você e eu se transformam em nenhum rock balboa no dia para a noite. No entanto, será capaz de cusco e escopir o seu corpo. Para praticar esporte, tonificar os músculos e perder quilo, mas sem sofrer programa de emagrecimento, a zumba é a atividade física ideal. Tchau! 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 Tchau!